Fala pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como criar um cartão do dia das mães em 5 minutos utilizando o Paint. Então o primeiro passo é a gente encontrar uma imagem, e aqui eu vim aqui no Google Imagens, pesquisei aqui por Rose Flower, pesquisei em inglês, e aqui tem várias imagens de rosas, por exemplo, que é um fundo que eu acho interessante para o dia das mães. O que você tem que ficar atento quando você for escolher a sua imagem? Por exemplo, essa rosa aqui, ela tem um aspecto bacana, porém, onde você vai escrever a mensagem? Ela fica centralizada, então não é legal. Eu encontrei essa rosa aqui da direita, onde ela tem uma parte branca aqui, onde a gente pode escolher para colocar a nossa mensagem. Então eu vou clicar nela aqui primeiramente para abrir o site, e dentro do site ela está em alta resolução. Vou clicar aqui em guardar essa imagem, e vou salvar ela aqui na área de trabalho. Então o primeiro passo é escolher a imagem. Eu vou abrir agora duas telas do Paint, então eu vou abrir uma tela, e vou abrir mais uma tela do Paint aqui. Então abra duas telas do Paint. Na primeira tela eu vou abrir a minha imagem, então eu vou vir aqui em arquivo, abrir, e vou abrir essa imagem que a gente acabou de baixar. Na segunda tela, um tamanho que eu acho interessante para trabalhar aqui com o cartão é o tamanho A6. Então aqui no Google, se você pesquisar pelo tamanho A6, vocês vão ver que ele é 105mm por 148mm, ou seja, 14cm por 10cm, mais ou menos. Então aqui no Paint, nessa segunda tela, você vai vir em arquivo, propriedades, centímetros, você coloca 14,8 por 10,5, que é o tamanho do A6, que é um quarto de A4, um quarto da folha. Coloca ok, e aqui já está o tamanho do seu cartão. Agora turma, voltando aqui na foto da imagem, então aqui pessoal, eu vou apertar um CTRL A para selecionar toda essa imagem, vou vir aqui em redimensionar, e vou diminuir ela aqui, por exemplo, para 25%, vou reduzir o tamanho da imagem, para ela ficar mais ou menos o tamanho do cartão ali. Vou apertar CTRL C nessa parte selecionada, e vou voltar aqui nessa parte em branco, vou dar um CTRL V, repare que ela já enquadrou aqui. Agora eu posso ir ajustando ela aqui, vou colocar ela mais para o cantinho aqui, para ela ilustrar bem aqui. Se você precisar aumentar ou diminuir essa imagem, você sempre vem pela diagonal. Nunca faça isso aqui, porque você distorce a imagem, ou aqui, ou aqui para o lado. Sempre você aumenta ou diminui a imagem na diagonal, dessa forma aqui. Então aqui eu já posicionei ela mais ou menos onde ela vai ficar bacana aqui no meu cartão. E agora pessoal, uma coisa que é interessante também, a gente tem uma fonte legal, um site muito interessante para isso, é o da fonte.com. Então se você vier aqui na URL da fonte.com, ele tem várias fontes gratuitas. Você pode pesquisar aqui, por exemplo, Mother, que é a mãe aqui, e pesquisar alguma fonte legal aqui. Uma que eu achei interessante aqui é essa daqui, MotherBatic. Vou baixar ela. Ela vai cair na sua parte de downloads, vou extrair aqui, e no Windows 10 é só você instalar essa fonte. Se você estiver no Windows 7, você tem que ir lá no seu painel de controle, em fontes, copiar ela e colar lá. Então vou vir aqui em instalar. A partir do momento que você instalou ela, voltando aqui no seu cartão, eu vou vir aqui no íconezinho do texto, Vou jogar aqui, e aqui eu vou colocar, por exemplo, uma fonte de tamanho 40, e já vou escolher aqui, MotherBatic, que é a fonte que a gente pegou ali, né? Vou colocar aqui, por exemplo, Feliz Dia das Mães. Então tá aí, ó. Tome cuidado para não clicar fora, porque depois você não consegue selecionar mais. Vou selecionar o meu título aqui, ó, eu vou colorir de rosa. Só que esse rosa aqui é muito claro em relação à minha imagem, né? Então eu vou vir aqui, vou ver aqui em editar cores, e vou deixar ela um pouquinho mais escura. Vou aumentar um chiquinho aqui, vou dar um OK. Agora ficou mais próximo da rosa que eu tenho aqui. Fechou o tamanho que você quer, se já está centralizadinho aqui, ó, você pode clicar fora. Já deu uma cara do cartão, né? Vou novamente aqui clicar na minha imagem de texto, vou colocar aqui, ó. Agora eu vou mudar a fonte aqui para 14. E vou colocar uma fonte qualquer, uma fonte mais escrita aqui, uma Otawa, por exemplo. Deixa eu diminuir aqui para ficar no tamanho da área branca aqui, né? Tá aqui. E aqui eu coloco, desejo a você um... Aí eu posso selecionar tudo aqui, ó. Vou colocar de preto. Só para não ficar esse pretão muito escuro, eu posso vir aqui, ó, editar cores e dar uma diminuída, dar uma quebrada nesse preto aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Dá um OK. Então tá aí, ó. Desejo a você que todos os seus sonhos se realizem. Tá aqui a nossa mensagem. E aí você pode colocar também o seu nome. Ou aqui embaixo, por exemplo, vou colocar naquela mesma fonte ali que a gente já escolheu, que é o MotherBatic. Então tá aí, ó. E vou colocar aqui no cantinho. Então tá aí o nosso cartãozinho. Agora eu posso vir aqui em arquivo. Ou eu posso imprimir direto na minha impressora. Ou caso você queira mandar para o WhatsApp ou e-mail, uma forma digital, né? Você pode vir aqui em salvar como. Salvar, por exemplo, como JPG. Salvar aqui na área de trabalho como cartão. E tá aí o meu cartão, ó. Criado com o Paint, né? Fica bem bacana. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino. Webdesignfoco.com Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.